E aí pessoal, beleza? Rima, eu sou o HD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações, rapaziada. Obrigado mesmo de coração pelo apoio rumo aos 600 mil inscritos, então bora lá assistir o vídeo. Eu espero se você vai ser isso tudo, que você não vai aguentar no conteúdo, é verdade o desafio, aceitou minha ira, a verdade é que o Mike Zin só fala mentira. Eu não falo mentira, irmão as palavras é uma bloca que atira, na moral aqui você não é MC, é mentira, eu quero ver você me tirar daqui. Você vai perder pra mim, sim, porque só conta mentira, falou que o verso é uma bloca que atira, é uma bloca que atira e que tem bala no pente, que é jogada em mãos erradas e mata gente que inocente. Mas pra gente que inocente, eu chego no verso agora que é inteligente, isso é rima e não é apelo, fala muito de pente e de arma, saúdo o pente e do cabelo. Você não sentou arma, vai tomar no seu cu, foi que fosse que tem que nem lá na zona sul, aí parceiro, eu tenho essência, eu só uso meu pente, mas os me bala na concorrência. Eu vou na zona sul, sou na zona este, eu vim da quebrada e rimam pra peste, agora a gente se atrapalha, mas dona sul, quem tá contando mentira pra ganhar batalha. Ae, 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 ae. Quem que tá contando mentira, o cara da norte ou o cara que fala de arma e nunca teve o porte? Vai tomar no seu cu, você é vacilão, a gente só canta a vivência, você que é o Zé Pagão. Vem pra cima que cê sabe que rima já dispara pra sua cara, porque não tem como você ir atacando, falando as paradas que eu acho que é errada. Então vem daquele jeito que eu sei que cê troca com vários sujeitos que julgam por você mais novo, mas eles fazem os versos deles de qualquer jeito. Fala que eu ataco, fala que eu ataco, mano, sabe que minha rima é linda? Por que que tu tá sentindo esse baque, parceiro? Eu nem te ataque ainda. Eu sou de jovem de jovem, por isso que se repassa. Já mais de jovem que eu sou jovem, até que cê toca eu passando mais uma marcha. Sei que cê é jovem, só tive 39, mas mano, minha trífuga é bem mais ainda, enquanto nós tá aqui em cima, mandando minhas rimas. Quem domina é os 30, tá ligado que nós mesmo andando, vai supor o que é com o mandamento. E quando eu rimo cê fica em choque, e pergunta, mano, fala 300, fala choque, fala choque, mano, sabe que eu sou verdadeiro? Na verdade eu sou o próprio superchoque, tô voando na tampa do bueiro, acho que é bom. Não foi o teu parceiro que falou de glock que matava inocente? Falou que quem domina é os 30, quem vai dominar é as 30 do meu peito. Ele é bravo, mas eu já tô ligado, nós chega tranquilo e calmo, zoando você porque é desnecessário. Por isso cê vem achando que é bom, que essas suas ideias zoando, me alaca. Meu parceiro, o pente tá comigo, sua cima cê não tira lá da tia. Então, pega o pente gato, que se faz a rima louca, magrão tá de pente gato, tá fudido que hoje é soba. Só pente gato, só que tão bravo, mano, só que cê tá fudido, cê falou do bacto, na tampa, não, agente, tô nem um rádio comigo. Aguentei o rol do parceiro, ele ainda não acabou, você tá muito do arrogante, cê tem que entender que cê é jovem. Quando cê chegou, ela já tava aqui antes, ensinando pro seu o que era pente, essa do pente eu já escutei. O dia não é de sopa, é dia de pescaria e essa sereia eu pesquei. Mas se contra mim, você já vai se fuder, a do pente tu escutou, vai escutar até responder. Calma, mano, que contra mim, cê tá corrompido, hoje não vai ser real, só bota o cor de rosa, porque quando chega na minha frente tá fudido. Aquela salva de palmas, falei, a cara, salva de palmas. Tudo bem, eu vou começar, por fim, eu perdi o empopar, eu vou fazer acontecer. Já perdi o empopar, eu já perdi batalha, eu já perdi tempo, mas não perco pra você. Sabe como é que eu vou fazer acontecer? Na rima, parceiro, eu vou além, ai meu Deus. Pede pra ele tirar o faro limpa, pede pra ele vir rima também. Pede pra ele vir rima também. E parceiro, que agora tudo afagando é de doente. Vem algum cara atacando minha dúvida, esquecendo o meu oponente que tá aqui na tua frente. Contra mim, você quer falar de perder, mas tu é honrado. Quando você chega aí e fala de perder, a batalha eu nunca perdo, porque ganho aprendizado. Pede pra ele, meu parceiro, que eu faço a rima que é sem caô. A batalha cê não perde, porque ganho aprendizado. Você vê o seu mau aluno, eu vim pra ser um bom professor. Eu vou contar pra você que agora você vai prendendo no momento que eu tô fazendo a minha rima. Não tô vendo o oponente que tá na minha frente, eu tô vendo ele bem, só que eu enxergo ele por cima. Por isso que agora eu vou pensando em ti, tu sabe que parceiro na minha frente cê não é nada. Por isso que você boa, tipo uma alma penada. Você fala tanto que aprende e não esquece que quem muito fala não faz nada. E eu também não falo muito até agora. Eu sei que quem fala muito nunca vai sair nada. Foi ligado meu parceiro que eu vou te mandar embora. Pra mim você é uma piada, mas é uma rajada. E é uma rajada de conteúdo. Falou que na sua frente o prado não é nada. Na frente eu sou nada, na sua mente que eu falo tudo. Na sua mente cê tá no fundo. Calma, e agora cê não continua. Pronta, meu parceiro, você não é nada. Quer falar de mentirosa, tô dentro da tua. Ele quer falar que me mata nessa batalha. Quando faz a rima falha, por isso eu vira refém. Você pode até me matar nessa batalha. Não esquece que eu voto mais forte, cê é o maior que vai. Tá bom, só faltou você entregar uma rima. Vamos ver como é que vai ficar, cê tá ligado? Eu vou matar e eu vou ter que me ciberar com autoestima. Ele meio falando que ele tá na minha mente. Sem maldade, toma cuidado que eu sou da rua. A mente do prado é o campo minado. Pisa no canto errado que tu volta sem a sua. Três, dois, um. Você quer falar de mente, agora mano por isso que você mete na minha frente na sessão. Na verdade você pode tirar minha mente, maloqueiro de verdade, rima como coração. Você quer falar de melba agora no fim. Então tô pensando em cada quatro da tua mente. Quero ver bomba suficiente pra me explodir. Pega no canto, calma, 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 calma. Pega no canto, calma, calma, calma. Pega no canto, calma, calma, calma. Segui ali, RJ, tá na casa, coliseu, coliseu, que ele pique, que ele pique. Ó, prado, você quer bater de frente, mas eu te mostro que cê não é sagasta. Cê achando íntima, bula, cheia do pacote, porque cê ganhou dois, e spate tá pra provar que três é demais, não é bom? Quando eu mando a rima, olha a namora, meu mano, eu te mato na improvisada. Mostra que não está no spate, te desbancar com a tua camiseta. A nota é pelo meu parceiro, que o bagulho é muito louco, vou fazer na rima e agora eu sei. Eu ainda me hypei, eu ainda me estourei. E já vi comédia na minha cara falando que eu ganhei. Chega, sem vontade de jão, tá ligado que eu vou ter que explicar. Aproveita que hoje cê foi enxalado, tenta vir de frente, comprado e tenta sua primeira conquista. Ai, na moral, eu não falei do que cê ganhou, por isso nessa batalha cê se fudeu. Esquece não, ninguém vai falar do que cê ganhou, depois de que eu te amassar, geral, vai se falando do que cê perdeu. Quando eu faço Rick, eu roubo empurro aqui, meu mano. Olha que você não foi competente. Pode vir bater de frente, mas mano, desse jeito, mano, eu te garanto que cê vai perder pra sempre. Tá ligado que eu te bato, porque eu sou CC. Isso aconteceu e eu vou fazendo aqui de R.A.P. Por enquanto, eles falam que eu ganhei. Vão falar que nós perdeu, mas eles são muito importantes com você. São insignificantes que nem as coisas que cê fica falando. Chão, pode vir na minha, mas se cê é moscado, eu sigo capotando. É, sério, cê segue capotando porque eu se atropeleiro, mano, eu te mostro a rima da UZUM. Cê falou que ninguém é importante, mesmo não sendo importante, mas ele me importa com cada um. Já não, quando eu faço hip hop por aqui, meu mano, mostro pra você, eu tô de jangada. Não sei que minha rima é afundada, afinal de contas eu vejo o olho no brilho da minha quebrada. Cê tentou me corrigir quando eu falei que você era insignificante, mas cê sabe que eu vou além. Tá ligado que o bagulho é louco, quando eu falei isso, eu não tirei, foi o mérito de ninguém. Tá suave, eu sei que todo mundo é importante, e que todo mundo é um ser humano também. Mas aí, pra mim que eu vou ficar escutando, baixaria e participaria, Zé Poufio toda esquina tem. É, toda esquina tem por isso que eu bato hip hop, mano, por aqui que eu dou um show. Afinal de contas, em toda esquina vai rolar um zépozinho, mas não é em toda esquina que cê encontra meu flow. Quando eu bato hip hop por aqui, meu mano, olha na moral, seu suor tá com calor, olha na qualquer esquina que se encontra o meu flow, mas vendo o baratinho que o Spike é cabelo. Cê roubate, tá ligado que eu vou te bater, ou e agora, meu parceiro, você nunca que existe. Clarão que em qualquer esquina eu nunca vou encontrar o seu flow, porque na rua o seu flow não existe. E agora eu vou contar pra você, tá ligado que o Prado vence seu terror. Clarão que eu não encontro o flow do Spike na rua, eu não encontro história de pescador. E meu, tá tranquilo, tá ligado que eu vou fazendo o dia improvisado e vou fazendo acontecer. Todo mundo já sabe o que que vai rolar, que eu tô pronto pra matar e você tá pronto pra morrer. As ideias seguintes eu vou mostrando pra você, também conheço sua trajetória na favela. Foi uma honra te ver chegando na final, e também vai ser uma honra não deixar de passar dela. Não deixar de passar dela, até porque eu tô provando qual é a minha caminhada. Como você não vai deixar o passar da final? Afinal já é a final, eu tô na linha de chegada. Aê! Você não entendeu? Por que você não representou a improvisada? Salve pra você e um salve pra sua quebrada. É por isso que a sua mente tá muito precipitada. Tá tranquilo, meu parceiro, mas se você acha que você já ganhou, você tava e no mínimo eu correi na sua barriga. Realmente, você tá na linha de chegada, mas eu contava que tinha um muro no final da sua corrida. E agora eu vou só pra você, tá ligado, meu parceiro, que você é vacilão. Eu podia ser um muro, mas eu tenho evolução. Na sua pista, eu sou um caminhão na contramão. Você é a luta do meu na contramão, mas na hora, meu irmão, já perdi o interesse. Porque na rima eu virei um receptáculo e já pulei obstáculos maiores do que esse. Vai! Você não sabe bem que eu tô ganhando isso em frase de efeito. Eu tô na pista, não desmereço a conquista, porque eu sou medalhista, mas o ouro tá no meu peito. Você morou, parceiro, mas você tá ligado que você falou que você superou obstáculos maiores do que esse. Mas como o seu suporte, você vem na cara da Zona Norte e fala que você perdeu o interesse. Vai perder pra mim, porque você foi arrogante. E a sua rima é de principiante. Você perde o interesse, vai perder pro plato. Hoje o desinteressado perde pro interessante. Ele quer falar que ele não é importante. Ele quer falar que ele é desinteressante. Só que a sua rima pra mim só fala besteira. Você não é verdadeiro. Eu limpo com desinteressante. Aí você fala que eu falei que eu perdi o interesse. Agora eu abro essa conversa. Você prefira que eu chegue aqui. É falso ou vou falar na verdade aquilo que não me interessa? Demorou, mas se você passa o desinteressante, eu tô dentro da sua casa e suando sua camisa. Pra você eu não gasto o desinteressante. Eu limpo com água que tu é um inseto no meu parabrisa. E eu sou um pacoteiro. Vai brincar de parigado, meu parceiro, que eu possa acontecer. Só vou jogar água que você é um inseto no meu parabrisa. E a duzentos do vento leva você. O vento leva eu. Não tá bom, não tá bom. Ele falou que o vento me leva, mas eu abro essa conversa, meu mano, você perdeu. Você não sabe o que aconteceu, você se fudeu. A vida tá até pilotando, mas o piloto sou eu. Aí, o vento me leva, aí humildemente, pra você tá complicado, porque tem um adversário grande na sua frente. O vento teve que levar, porque não teve capaz de prato, porra. O vento teve que levar, porra. Porra, porra, porra. Tis, tis.